Música Arrumar dinheiro sempre foi um problema Ainda mais quando a pessoa é retardada, igual a ele Eu já trabalhei em várias coisas Trabalhei numa loja de informática Consumia mais do que vendia Fui bartender de balada Consumia mais do que servia E depois ficava enchendo o saco dos clientes chorando sobre a vida dele A última tentativa foi a sugestão da minha tia, semendedor de cosméticos Aí eu convenci ele a desistir antes que ele começasse a consumir também, né? Mas agora eu tive uma nova ideia Youtubiu? Youtube! Tá, mas como é que você vai ganhar dinheiro com isso? Gravando vídeos Tem gente que faz isso, faz maior sucesso e ainda ganha uma grana Hum, não acho que isso vai dar certo, não Cara, eu tenho feeling Você é contagioso? Tô dizendo que eu entendo do meio Eu sei o que vai dar certo e o que não vai Beleza, igual daquela vez que você me fez desistir da minha ideia Quando eu pensei numa coisa parecida Quer saber de uma coisa? Crepúsculo é uma m**** Esse filme é uma porcaria É o pior filme que eu já vi Esse filme é uma m**** Esse filme é uma m**** Cara, desiste Isso nunca vai dar certo Aquilo foi uma normalidade Você é uma normalidade Mas a vida é assim, cara É dividida em fases Você erra, erra Depois você aprende Tá bom, me avisa então quando você chegar na fase de aprender Agora! A minha ideia vai dar certo Tá, qual é a sua ideia? Continuar gravando nossos documentários E passar a postar os vídeos no YouTube A ideia genial dele Era continuar com uma coisa que já tava sendo feita Se pode dar certo O que que pode dar errado? Imagina! Quase nada! Da última vez uma garota foi sequestrada e um avião caiu Supondo que eu tope participar Como é que isso vai ser feito? Quem vai gravar? Eles mesmos Cara, você esqueceu? O chefe deles bateu as botas A produtora acabou Eles não tão aí gravando ainda? Só porque não acabou a vodka da casa ainda Então, a gente faz isso A gente continua gravando Vai entrar uma grana A gente paga eles E depois ainda paga as contas Sei lá Quem é que vai se interessar Por ficar vendo no YouTube A vida de dois fracassados? Muita gente, cara Vai dar certo É, pode ser que dê As pessoas gostem de se identificar, né? Então fechado A gente vai começar e vai virar web celebridades É isso aí Vai fazer o maior sucesso Vai bombar Vai bater recorde de audiência Mas todo mundo vai querer ver a nossa vida Nossa rotina Nosso dia a dia Sem perder nenhum detalhe Nada Vai ser tipo do The Sims Vão querer viver a nossa vida É isso aí Vai fazer muito sucesso, não é? Com certeza Todo sucesso do mundo Exatamente Quando é que a gente começa? Agora Já começamos Já Começou? Já Opa! Uhul! Prepara Sabe se tem pipoca? Tem Acho que tem Quer começar bem 10? Tá Vamos lá Tá aí então finalmente mais um episódio de Nerd Noob Demorou, mas saiu O que é isso aqui? É um cavanhaque, o Noob Agora tem um cavanhaque sexy Enfim Se você não achou sexy esse cavanhaque Você dá um like aí Adiciona o vídeo a sua bonita Todo mundo vai dar like Não vai ter muito like Todo mundo vai dar like Quero ver E também, claro, se inscreve aqui no canal Pra não perder os próximos episódios do Nerd e Noob É isso aí, galera Valeu pela força E até a próxima E até a próxima